Mais tarde, falecendo Eu vi no meu plano de tempo Sou eu que eu tomo a decisão Pode ser que eu seja o seu 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 Eu posso, é o mesmo Eu sou o veneno do beijo E nada pode dar vida, eu não Eu fumo, eu quero Eu juro que tudo é resolvido Eu preciso do seu dedão Pode ser que Deus seja o meu poder Pode ser que Deus seja a solução Pode ser que tudo isso vale a pena Pode ser que não Eu creio que Deus Eu sou o veneno do beijo Eu creio que Deus é o veneno do beijo Pode ser que Deus seja o veneno do beijo Eu vou... Eu sou o veneno do beijo Eu sou o veneno do beijo Eu vou... Eu vou... Eu quero... Obrigado. 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 O cara é bom, o cara é bom, o cara é foda. Muito bacana e parabéns pela iniciativa. E agora, meus amigos, o pessoal da Exótica também. O pessoal da Exótica também. Grande festa. Grande festa. Um bom filhão. Um bom filhão. Agora... Ele falou que o pessoal tava dormindo. Quero ver barulhos. Os caras ficam com duplo e tem ouro. Vocês já viram isso no rock? Empótica. Daniel Yasbeck. Palmas para ele. Demais. Reverendo disco de ouro. Duplo de ouro. Muito obrigado. Pabio Hoffman. Aê, Fabião. Parabéns. E a Gabi. Parabéns. Exótica. 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 Obrigado.